E depois a luz se apagou E eu não consigo mais ficar sozinho aqui Sem você é tão ruim Não tem sentido, prazer não há nada Por favor, não me interpreta mal Eu não queria nem devia te magoar O vento vem, o tempo vai Passa por mim meio assim, meio assim devagar Eu vou dormir sentindo O que a solidão pode fazer Ah, um ser ferido Por saber que o erro era meu Só meu Já passou, agora já passou Mas foi tão triste que eu não quero nem lembrar Ver você, ter você E querer mais de nós dois não tem nada demais Me pensar Você aparecer Pelas anelas tão bonita De manhã Vem pra mim E não vai mais Me abraça, me abraça, me abraça Por tudo que for Oh, 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 oh Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau